é isso aí galera passada rápida aqui para apresentar produto para vocês aqui ó pio evolução mas não é esse aqui não é esses aqui ó é o seguinte galerinha ó pio enxaveirado como eu tinha falado para vocês aí que eu ia fazer uma remessa de pio enxaveirado olha só que espessa pio de cordoniza evolução madeira arueira evolução moira catiara madeira linda cara essa aí ó linda 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 o detalhe dessa madeira e aqui um perdiz jacarandá violeta tudo curado no óleo aqui não tem processo de verniz não porque verniz na verdade cara é é muito bonito mas para quem vai a campo como eu e muitos que estão aí na na lida né diária correndo trecho nas caatinga que acontece o pio acaba perdendo o brilho a capa pode descascar acaba que pode danificar o som caindo película de verniz dentro da canaleta e automaticamente se você for fazer qualquer tipo de limpeza vai danificar o som porque esses pio cara afinação dele é muito 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 sensível janelinha bem cortada bem feita e acaso se triscar qualquer coisa nessa janelinha vai danificar então uma coisa que eu falo para vocês se o pio sujar vocês podem fazer o seguinte sopra para tirar qualquer partícula de poeira qualquer coisa se tiver alguma sujeira na canaleta procura fazer isso aqui ó fecha ele e sopra por aqui ó que automaticamente a sujeira que tiver aqui vai sair pelo bico se você só para daqui para cá a vez tem algum grãozinho de areia qualquer coisa aí você vai fazer o sopro vai bater na janelinha e vai danificar então correto é fecha o orifício só para aqui ó e o alvo a expelir para fora então um detalhe não mexa nas canaleta desse pio pelo amor de deus senão vai danificar e vai dar trabalho então ó apresentar para vocês aí chaveiro cara esse aqui é o estilo chaveiro como eu prometi ó a corda de seda o detalhe das cordinhas caiu aqui mas já vou pegar então as cordas são de seda né eu tenho novelo de corda aqui que eu comprei na shopi dá para enxaveirar bastante pio e como eu falei para vocês fica caro mais mais um pouquinho mas é um pouquinho que acaba não sendo tão caro cara porque um pio desse aqui e ele puro ele custa 70 reais desse jeito dependendo do pio e dependendo da madeira ele vai sair a 80 a 90 a 100 isso tudo dependendo da madeira então tá apresentado produto aí ó aí eu vou fazer o seguinte vou apresentar produto de quem é os donos e mandar salve para esses compradores de pio aqui os outros as outras remessas foram todos sem chaveiro né foi uma decisão dos clientes não sem chaveirado por conta que é render uma moedinha a mais mais uma coisa eu digo para vocês é uma moedinha a mais que não vai fazer diferença e tanto que vai ter essa praticidade para vocês aqui ó vocês não vão perder o pio de vocês porque muitas vezes a gente acha que um pio desse aqui é caro mas olha só isso aqui não tem como você perder você pegou aqui jogou dentro da camila pronto já era você vai cortar a caatinga aí não vai relar não vai danificar não vai ter problema de perder cordão e nem nada você tirou daqui vou fazer os piados e vai piar tudo de boa um exemplo né então seguinte vou mandar aqui um salve para a galera ficou até bonito cara uma renca de pio desse assim então é o seguinte vou mandar um salve aqui até anotei aqui para não esquecer um desses pio aqui foi encomendado ontem pelo Rogério Rogério me encomendou esse pio aí para um parceiro dele né que gosta muito de andar a campo e me encomendou um pio então vou mandar um salve aqui para o Rogério e um salve para mandar um salve manjereba de Guarabira inclusive Guarabira é de um de uma cidade que eu tenho um parceiro que já me comprou uma leva de pio já me comprou eu acho que umas três vezes é o Thiago Thiago Carvalho mandar um salve aqui também para o Thiago que ele é de lá de Guarabira se eu não me engano é de Guarabira mas é o seguinte então tá mandado um salve aí para o Diego mandar um salve para a galera aí de Azeite 0 a 100 para não esquecer de ninguém obrigado aí pela contribuição que o canal tá crescendo né o pessoal tá compartilhando tô vendo aí no na pelo aplicativo né e tá crescendo tem muito vídeo que só tá sendo compartilhado então ó obrigado a todo mundo mandar um salve aqui para o Damião Arão do canal Raízes do Sertano é isso aí Damião tá na luta aí na monetização aí Damião sorte para você espero que você consiga logo esses 100 dólares aí para poder passar a mão no cash mandar um salve aqui também para o pessoal do meu grupo Pio e Prosa mandar um salve aí para a galera em peso galera embora para o teste e terminar o vídeo que é só um videozinho de apresentação então aqui esse piozinho aqui de perdiz é do Evanildo ele é da cidade de Cansansão aqui da Bahia conterrâneo meu ele tá em São Paulo mas tá vindo para a Bahia e pediu para fazer esse pio de perdiz e um evolução tá dando um eco aqui porque tem um violão aqui perto de mim aqui aí tá dando um eco mas ó ele pediu né o Evanildo pediu para fazer um pio de perdiz com altura porque até isso tem um detalhe galera o pio de perdiz ele tem que ter altura não adianta você ter um pio de perdiz para fazer um piado tipo esse um exemplo né vou piar aqui com evolução é um piado bom é um piado bom só que tem um detalhe esse piado é quando a perdiz tá perto porque ela tá aí a 30 40 50 60 metros ela vai escutar de boa tranquilo mas analisa aí se a perdiz tiver com 200 300 400 metros você vai a canta ela tá cantando lá no final da pastagem para que você possa fazer a localização exata dela você vai ter que ter um pio com amplitude boa para você piar ela ouvir levantar o piado e te dar a localização que ela tá porque ela piano longe você fica sem saber aonde ela tá então você vai ter que ter um pio com qualidade boa um pio com altura boa para que você possa estar fazendo essa vocalização extensa para que a perdiz ouça e te dê a localização então eu desenvolvi esse olha a altura desse pio agora olha a vocalização desse pio de perdiz aí você vai abaixar o tom na hora que você quiser se você quiser localizar se você quiser localizar quando ela se aproximar você vai poder piar mais baixo fazer o piado chorado da perdiz por exemplo né bem aí você vai dar o controle do piado que você quiser é você quem vai dar a dinâmica do pio não vai ser só você chegar e piar procura fazer o piado certo porque a perdiz é uma ave muito esperta muito sagaz então se ela estiver ouvindo e você fazer um piado desse ela não vai vir nunca eu tenho visto muito o pessoal piando aí no meio da internet dessa forma é totalmente errado vamos convir que o piado da perdiz não tem nada a ver com isso ela vai cantar mais ou menos assim aí você vai dar o chorado que a perdiz tem no cantado você pode fazer o piado floreado também isso é quem vai dar a dinâmica do pio é você então a qualidade do som é alta é extensa para fazer a localização quando ela se aproximar começa a piar mais baixo com o passado que ela vai aparecer de fato então o pio do evanildo e está aqui outro pio do evanildo feito na madeira da arueira esse aqui é o evolução um detalhe desse pio também galera dá mais uma dica para vocês esse pio você pode aumentar o som dele a hora que você quiser quem vai dar a dinâmica do pio é você ele é um pio extremamente leve esse aqui está na afinação padrão né cordonis naquele padrão de quando a cordonis está atendendo tipo período do verde época de acasalamento então a cordonis ela vai estar mais próxima próxima né próximo em torno de você você vai estar ouvindo ela piando que ela está fogosa então não carece você piar mais do que isso aqui e o piado que mais atrai a cordonis geralmente esse aqui ó outro detalhe na hora que vocês for piarem o evolução presta atenção no que eu vou falar para vocês é um vídeo de apresentação mas acaba que eu vou dando dica para vocês desenrolar esse pio porque ele é um pio completo é o pio mais completo que tem em meio ao youtube aí posso falar para vocês 100% de chance é o pio mais completo por quê porque tem todas as variações de piado da cordonis tanto o grave o agudo o floreado tem o chororocado da cordonis da cordonis que seria esse aqui ó então é um pio completo desde o piado fino piado mais é o detalhe desse pio você pode fazer todos os piados que você quiser tudo que você pensar nesse pio você pode fazer então pega o pio aprimora a técnica de piar a realidade mesmo é a arte a arte de piar pega isso aí ó agudo grave você pode quebrar o som dele aqui também na lateral ó olha o charme desse pio então aproveita se adaptar a ele faz todos os piados que você vai conseguir esse aqui é outro né esse aqui é o pio que o Rogério me encomendou ontem esse é na madeira da Muiacatiara esse pio aqui é um pio que tá com uma tonalidade muito boa também ó então é você pode brincar cara que esse pio é um pio com afinação incrivelmente afinada você pode fazer o que você quiser com esse pio então tá apresentado aí galera ó tudo enxaveirado todos eles enxaveiradinho aqui ó tá certo? então quem quiser pio uma qualidade igual a essa aqui entra no meu contato que vai ficar aqui ó inclusive nesse vídeo eu vou deixar o contato de um parceiro deixa eu me lembrar onde eu coloquei aqui vou deixar o contato de um parceiro aqui que ele mandou um pio pra mim de presente um pio de codorna piriri todo em chifre eu prometi pra ele que ia deixar o contato dele num vídeo que eu fizesse porque dependendo de vocês aí se vocês gostarem do produto vocês vão entrar no contato dele que eu vou deixar aqui ó esse aqui é o contato do rapaz aqui ó eu vou pegar o pio e depois eu vou mostrar o piado pra vocês e aí vocês vão entrar em contato nesse 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 número aí nesse WhatsApp que tá aparecendo aqui ó aí vocês vão entrar em contato com o proprietário do pio que fabrica esse pio de chifre e aí vai dar tudo certo os meus já estão apresentados eu vou pegar o do rapaz e vou apresentar pra vocês aqui pois é galerinha tomo de volta aqui ó agora eu vou apresentar pra vocês o produto que eu recebi de um parceiro ele me encomendou um pio evolução já saiu a campo com ele já testou aprovou o piado isso é muito bom pra gente que fabrica ele gostou do pio e daí então o que acontece ele me mostrou um que eu também gostei pra caramba devido a afinação que ele me mostrou e eu falei pra ele que ele fizesse um pra mim né que a gente acertava o preço e daí então ele fez essa peça pra mim o nome do rapaz em questão aí é o ABC Araújo vou deixar o contato dele aqui ó ó o contato dele aparecendo aqui ó esse contato aí do ABC quem quiser pio de chifre cara isso aqui é coisa de doido todo em chifre então o contato dele tá aí ó se vocês quiserem fazer uma encomenda de uma peça que nem essa daqui ó o contato tá aí não perde a oportunidade não porque o cara é fera também o cara é muito ninja pra fazer um pio desse aqui de chifre inclusive o ABC ele é é amigo do Auricélio Auricélio Souza mandar um abraço aqui pro Auricélio também um abraço pro ABC eu vou piar aqui o piozinho de chifre e encerrar o vídeo pra vocês aí só apresentaçãozinha básica e dizer pra vocês que quem não for inscrito se inscreve dá moral pra nós aí a compartilha os vídeos pra crescer e todo mundo tem a oportunidade de ver esses produtos que estão aqui em questão que estão aqui em questão pio evolução codorniz e todo tipo de pio de pé vermelho pé roxo de tudo que vocês imaginarem que tá na fabricação aí então vou piar o piririzinho e encerrar o vídeo então abraço pra vocês aí galera até o próximo vídeo fica todo mundo com Deus ótimo domingo pra todos aí bora de piriri e bora encerrar o vídeo bora de piriri bora de piriri bora de piriri ir josé e copiei o viado simples né que é o clássico da de da codorninha, e piei modulando né, inclusive galera, esses piu aqui tem dois orifícios lateral, como vocês podem ver aí, e você pode fazer esse tipo de piada da codorninha, vocês podem variar, fazer a variação né, tremido, então é isso aí galera, apresentado aí ó, ficou aí o contato do rapaz, o piu muito bom, eu testei e aprovei que a qualidade não é nem 100%, é 1000%, então ó, acompanha aí ó, tamo junto e misturado, até o próximo vídeo.